Essa aqui é a camisaria Tex, que já há quatro meses? Não, dois meses. Dois meses? Foi outubro, desculpa. Outubro, é. Tá bom, parabéns. Que há dois meses vem vendendo, olha, camisa de qualidade, porque aqui é a loja de fábrica, certo, Rogério? Exatamente. Nós fabricamos e vendemos direto pra você, consumidor. Então, olha, os melhores tecidos, as estampas da moda, né? O mais atual, que sai na tecelagem, a gente coloca na loja imediatamente. Por um preço legal? Preço de fábrica. Preço de fábrica. Preço de fábrica mesmo. Tá legal, facilita em quantas vezes? Em duas vezes. Em duas vezes. Isso, chaquinho pra 15 dias também, um pra 7, um pra... Dividindo em qualquer jeito, fazendo em qualquer negócio com o cliente. E tem camisa feminina também. Tem camisa feminina também. Não é só pros homens não, tá? Começar mostrando o exemplo. Essa aqui, esse é fio tinto? Esse é fio tinto, manga longa, tá? Tem vários desenhos, eu trabalho com fio 50, fio 40, fio de índigo, manga longa. E o precinho? 16,90. Vou mostrar outra, essa aqui também pode ser? Olha a camisa legal, 16,90 reais. E paga em duas vezes? E paga em duas vezes. Tá legal, agora vem pra cá. Essa aqui também é fio tinto, não é? Manga longa também. Isso, mesmo preço, 16,90. 16,90. Aqui é manga curta. Aqui é manga curta, isso. Tá legal, manga curta então, quanto sai? 15,90. Fio tinto? Fio tinto. Tamanhos? Do 2 ao tamanho 6. Tá legal, agora feminina, tá aqui. Feminina tá 12,90, gente. 12,90. 12,90, isso. Essa aqui também é 12,90? Jeans também? 12, isso. Você vai com a camisa bem acabada. Deixa eu pegar essa outra mais escura, porque o pessoal vem em casa. Olha que legal, tá? Cinturadinha, certo? Isso mesmo, a cinturadinha, com botãozinho branco, costura toda em branco, uma camiseta super legal. 12 e? 12,90. Olha, são dois endereços, de segunda a sábado, das 9 e meia às 22 horas, e no domingo do meio-dia até às 8. Aqui? Na Avenida Imarés, número 100, em Moema, do lado do Shopping Ibirapuera. Ao ladinho. Ao ladinho. Você vem na rua lateral do shopping, você encontra a loja. E no Coral Place? No Coral Place, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 34 e meio. Uhum. Tá no Shopping Coral Place de Cotia. Telefone? 542-5257, camisaria texas. Seu Natal é aqui. Pode vir.